O próximo item seria o item 18, processo 48.500.12.73.2008.22. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Santo Antônio Energia S.A. com vistas à suspensão de quaisquer sanções pelo descumprimento do prazo para entrar na operação comercial para a unidade geradora da usina hidrelétrica Santo Antônio, a suspensão da cobrança do tarifo do uso do sistema de transmissão sobre os montantes do uso de transmissão relativos aos períodos em que a Santo Antônio deixou de gerar energia no montante previsto no segundo termo aditivo e a suspensão da exigência de registro dos montantes de energia dos contratos de comercialização de energia no ambiente irregulado. O diretor relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. A implantação e exploração da UHE Santo Antônio foram concedidas à Santo Antônio Energia S.A. SAESA sob o regime de produção independente nos termos do decreto sem número de 12 de junho de 2008 com a respectiva resolução autorizativa da ANEL de número 1573 de 23 de setembro de 2008. A concessão desta usina é regulada pelo contrato número 1-2008 celebrado em 13 de junho de 2008 em decorrência do êxito da Santo Antônio Energia no leilão 5-2007 que foi realizado em 10 de dezembro de 2007. E o início da operação comercial da primeira unidade geradora da UHE Santo Antônio estava originalmente previsto para 1º de dezembro de 2012. Nos termos do 1º termo aditivo ao contrato de concessão de número 1 que foi assinado em 1º de dezembro de 2008 a operação comercial da primeira unidade geradora foi antecipada então para 1º de maio de 2012. E por considerar a aprovação e assinatura do 2º termo aditivo ao contrato de concessão número 1 em 23 de agosto já em 2010 o cronograma foi novamente antecipado prevendo a operação comercial da primeira unidade geradora para 15 de dezembro de 2011 praticamente um ano de antecipação. E por meio de petição protocolada em 8 de maio de 2013 nos autos do processo em tela a SAESA solicitou o reconhecimento de causas excludentes de sua responsabilidade pelo atraso na implantação da OHS Santo Antônio devido a greves e atos alegadamente criminosos ocorridos no canteiro de obras nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 o que totaliza 61,63 dias bem como que lhe fosse concedido tratamento idêntico aquele concedido a SBR por ocasião do despacho 284 de 2013 garantindo-lhe a alteração do cronograma vigente durante o pedido de atraso quando coincidente com o pedido de indisponibilidade do sistema de transmissão definitivo requereu ainda o afastamento de qualquer penalidade ou encargo contratual ou regulatório e o ressarcimento ou a compensação dos encargos de transmissão pagos os pedidos foram retificados pela interessada mediante petição protocolada em 13 de setembro de 2013 com a apresentação de novo cronograma e os pleitos foram novamente retificados pela carta de número 4.241 de 25 de setembro de 2013 protocolada em 26 de setembro e os pleitos foram analisados pela superintendência de fiscalização de geração na nota técnica 75 de 29 de outubro de 2013 e em 31 de outubro de 2013 a concessionária apresentou pedido de medida cautelar para suspender a aplicação de sanções pelo descumprimento de 61,63 dias ao prazo para a entrada em operação comercial das unidades geradoras de Santo Antônio a cobrança de tarifa de uso do sistema de transmissão no período caracterizador da excludente de responsabilidade e o registro dos montantes de energia elétrica dos contratos de comercialização da usina normalmente regulado no período caracterizador da excludente de responsabilidade e em 11 de novembro de 2013 o processo foi distribuído a essa relatoria a superintendência de concessões e autorizações de geração se manifestou nos autos por meio da nota técnica 76 de 13 de março de 2014 e pelo memorando 328 de 11 de março de 2014 a Procuradoria Federal na ANEL, a PF ANEL cientificou o diretor-geral da agência sobre a decisão judicial proferida nos autos do agravo de instrumento citado em tela na qual o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deferiu parcialmente o pedido da Santo Antônio então deferiu considerar provisoriamente e até solução definitiva do pedido administrativo da impetrante os impactos da excludente de responsabilidade referente aos 63 dias e por considerar as manifestações da interessada em relação às conclusões apresentadas na nota técnica 75 e as sucessivas complementações apresentadas na carta 4.692 de 26 de fevereiro de 2014 4.714 de 10 de março de 2014 e 4.726 de 11 de março de 2014 a SFG reexaminou as ocorrências e apresentou conclusão então na nota técnica 21 de 31 de março de 2014 haja vista a decisão judicial a ABRAD, mediante carta de 2 de julho de 2014 solicitou diligência para a respectiva cassação da decisão e da manifestação transcreve-se trecho aqui eu vou ler a manifestação da ABRAD então diz a Associação dos Distribuidores que diante dos gravames que o deferimento dessa medida traz para todo o mercado de energia nacional esperava-se que a Procuradoria Geral da Anel com a urgência necessária diligenciasse perante a presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região um pedido de suspensão de medida liminar nos termos permitidos pela lei 8.437-92 ou que a diretoria colegiada dessa agência julgasse o pleito administrativo da usina Santo Antônio no intuito de provocar a perda do objeto da referida do mandato de segurança e no entanto, pelo que nos consta isso ao ver do ABRAD nenhuma dessas duas medidas foram adotadas até o presente momento pelo que instamos essa agência para que, com a urgência necessária deduzam o necessário pedido de suspensão da medida liminar perante a presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou que, imediatamente, leve a julgamento o pedido administrativo da usina Santo Antônio a fim de provocar a perda do objeto do referido mandato de segurança e, por meio da carta de 1º de agosto de 2014 a ABRAD manifestou-se contrariamente ao pedido de reconhecimento excluente de responsabilidade pelo atraso de 63 e 61 dias o processo foi retirado da pauta da 10ª Reunião Público Ordinária de 5 de setembro de 2014 para aprofundar a análise por impermédio de petição protocolada em 10 de outubro a interessada apresentou esclarecimentos adicionais quanto aos pedidos formulados nos autos o processo foi incluído e retirado também da pauta da 3ª Reunião Público Ordinária de 3 de fevereiro de 2015 também para aprofundar a análise é o relatório Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Gustavo Assis de Oliveira representante da Santo Antônio Energia S.A. Senhor Diretor-Geral na pessoa de quem cumprimento os demais diretores Senhor Procurador-Geral Senhor Secretário Senhoras e Senhores Como muito bem colocado pelo eminente relator o tema em discussão na presente assentada se refere ao reconhecimento de excludente e responsabilidade da OHS Santo Antônio pelo atraso de implantação do cronograma de obras relativos a eventos ocorridos no período entre 2009 e 2013 O tema já foi exaustivamente debatido tanto em âmbito de diretoria quanto das áreas técnicas dessa agência de modo que a presente apresentação tem por finalidade apenas ressalvar e ressaltar os aspectos mais sensíveis e relevantes para a solução da diretoria Então a gente traz um pequeno histórico a respeito do contrato de concessão e início de geração ou início de suprimento do CCAR a partir de dezembro de 2012 esse contrato foi objeto de uma primeira antecipação com início de geração em maio de 2012 e já naquele momento havia previsão de sistema de transmissão definitivo para escoamento dessa energia O contrato foi ainda objeto de um segundo termo aditivo mais uma vez para antecipar o início de geração da usina e essa segunda antecipação foi viabilizada por esforço do agente de construir uma substação provisória que permitisse o escoamento já que a época daquela antecipação não havia previsão de entrada em operação comercial de sistema de transmissão definitiva Então o próprio empreendedor viabilizou um arranjo provisório com investimentos próprios pelo período de quatro meses de modo a viabilizar essa antecipação Então isso demandou investimentos significativos e esforço de mobilização enfim, já de conhecimento de vossas excelências o esforço que é para um agente empreendedor antecipar uma usina desse porte em quase um ano do cronograma original Então o que motiva o pedido de reconhecimento de excludente da UHS Santo Antônio são os eventos ilegais e violentos ocorridos no ano de 2009 a 2013 e aí essa tabela consta da própria nota técnica que foi emitida pelas áreas da agência um total de 107,71 dias e aqui aproveitando já a discussão que foi estabelecida nos dois processos precedentes a de Santo Antônio em que houve a discussão sobre o reconhecimento ou não de excludente de responsabilidade há de se ressaltar que não se trata de invocação de mera greve como casos fortuitos e força maior já que a matéria é sedimentada no âmbito da agência na verdade o que se discute também em Santo Antônio assim como em geral é que foram greves ilegais assim reconhecidas pelo poder judiciário por meio de decisões judiciais que declararam a ilegalidade e a abusividade dessas greves e greves seguidas ou acompanhadas de eventos de violência que extrapolaram completamente o âmbito de gestão do empreendedor reclamando inclusive a intervenção da Força Nacional de Segurança Pública e provocação do poder judiciário mediante ajuizamento de ações de reintegração de posse de decisões coletivos onde o poder judiciário reconheceu não só a ilegalidade do movimento como também que ele estava que ele vinha acompanhado de atos de violência então isso evidencia até em atenção também que foi colocado pelo representante da Abrade que por mais eficiente que fosse a gestão do empreendedor o empreendedor não tem poder de polícia para coibir eventos dessa natureza que ensejaram inclusive ações criminais e ações de responsabilização pessoal de dirigentes do sindicato o sindicato foi punido houve aplicação de multas e as decisões judiciais foram simplesmente descumpridas pelo sindicato então na verdade são situações excepcionais e como tais devem ser tratadas e reconhecidas como excludentes de responsabilidade até na linha do que foi reconhecido pela Procuradoria no parecer 139 e aqui a gente traz apenas algumas notícias à época porque obviamente hoje passado o calor dos acontecimentos talvez a sensibilidade de analisar os eventos ocorridos naquela época talvez esteja arrefecida mas é importante resgatar o momento histórico em que isso aconteceu para que tenha um tratamento adequado e condizente com a gravidade dos eventos ocorridos no canteiro de Santo Antônio Bom essa matéria como eu havia dito foi exaustivamente analisada pelas áreas técnicas e aqui fica também o registro pela atenção e denoto com que as áreas técnicas da agência dedicaram o assunto e trouxeram uma análise minuciosa entretanto é da dialeticidade do processo que haja entendimentos divergentes e a divergência de Santo Antônio em relação ao que foi exposto na nota técnica é de natureza eminentemente jurídica e objetivamente identificada mas não sem antes registrar o apuro e denor das áreas técnicas no tratamento então o tema foi objeto de duas notas técnicas a 75 e a 021 e basicamente a nota técnica não considerou os eventos de 2009 e 2010 ao fundamento de que seriam anteriores à assinatura do segundo termo aditivo e portanto os impactos teriam sido mitigados pela estratégia de antecipar o cronograma e não considerou o evento de 2013 ao fundamento de que não teria havido declaração de legalidade da greve pelo poder judiciário e assim ela reconheceu a configuração da excludente por 37 dias em relação aos eventos de 2011 e 2012 e para subsidiar a decisão da diretoria caso adotasse um critério diferente calculou esse impacto em 84 dias nada obstante o pedido de Santo Antônio pelo reconhecimento de 107 dias então como eu disse há uma divergência do ponto de vista de critério a ser adotado em relação ao que foi definido pela área técnica e basicamente são duas ordens de argumentos para se afastar essas conclusões da nota técnica na visão de Santo Antônio a primeira delas é que a assinatura do termo aditivo antecipando o cronograma não impede a consideração de eventos anteriores como causa excludente de responsabilidade e aí é importante também fazer uma distinção do que foi colocado em relação ao H.E.G.R.A. porque o pedido de antecipação do cronograma de Santo Antônio foi apresentado em 19 de 3 de 2009 teve instrução e análise ainda no começo de 2009 ou seja antes da greve de 2009 embora ele tenha sido firmado em momento posterior toda a instrução da antecipação do cronograma de Santo Antônio foi feita em 2009 em momento anterior à deflagração dos eventos então não havia como se aquilatar ou dimensionar a extensão ou a gravidade daqueles eventos simplesmente porque a greve foi posterior à discussão de antecipação e mais do que isso Santo Antônio tomou o cuidado de ressalvar que a discussão relativa à antecipação do cronograma não implicava em renúncia do direito de pleitear eventual reconhecimento de caso fortuito e força maior nos termos do contrato de concessão e isso foi materializado por um ofício em resposta a um ofício da SCG, ST, SRT e SFG ainda no ano de 2010 no sentido de que antecipação não implicava renúncia ou abdicar dos direitos originalmente otorgados por meio do contrato de concessão de se pleitear o reconhecimento de excludente de responsabilidade então nesse particular o caso de Santo Antônio e aí aproveitando a linha de raciocínio que vem sendo desenvolvido pela agência se difere de geral na medida em que primeiro os eventos ocorreram posteriormente a instrução do pedido de antecipação e segundo porque Santo Antônio ressalvou expressamente o direito de questionar o reconhecimento de novas excludentes ainda que relativas a períodos anteriores e nem poderia ser diferente porque na verdade se entender que a celebração do segundo termo aditivo implica renúncia ao direito de pleitear há um conceito jurídico inerente a essa discussão no sentido de que renúncia é um ato que não se pode presumir ele deve ser expresso ou então se deduzir da prática dos atos incompatíveis com o exercício de um direito e no caso Santo Antônio se resguardou e efetivamente ressaltou a possibilidade de invocar excludentes ainda que relativas a eventos anteriores a antecipação do seu cronograma então esse é o primeiro aspecto que deve ser considerado para superar o entendimento da área técnica e a segunda é de que a declaração judicial de legalidade embora seja um critério objetivo não é o único porque na verdade o que o código civil estabelece é que sejam eventos imprevisíveis ou se previsíveis de consequências inevitáveis e mais do que demonstrado que esses eventos de 2013 inclusive há uma portaria específica do Ministério da Justiça convocando a Força Nacional de Segurança Pública exatamente para garantir incolumidade patrimônio e manutenção da ordem pública nos locais onde se envolvem as obras de Santo Antônio e geral então a excepcionalidade dos fatos estavam evidenciados até pela própria portaria do Ministério da Justiça que convocou então demonstrado como se tem o nexo o vínculo entre os eventos ocorridos e o atraso no cronograma de implantação da OHS de Santo Antônio é preciso ainda fazer uma distinção e demonstrar o nexo de causalidade entre o atraso do cronograma de implantação e o impacto disso nos compromissos contratuais da OHS de Santo Antônio e aqui é importante destacar que uma vez aprovado o segundo termo aditivo não existe mais o cronograma original ou o cronograma antecipado existe o cronograma vigente da OHS de Santo Antônio e esse cronograma em que pese antecipado ao prazo original era um cronograma que se encontrava em atraso de quase 3 meses então estamos diante de uma verdadeira hipótese de atraso e que por isso recebe um tratamento específico a própria área técnica da agência apurou esse impacto na medida em que compromete as etapas construtivas de concretagem instalação de obras civis e identificou esse impacto do ponto de vista de cronograma de implantação e portanto esse atraso comprometeu a performance de Santo Antônio e impediu criando um óbice físico e jurídico de atendimento da totalidade dos seus compromissos contratuais e aí a gente entra no segundo ponto que é exatamente o fato de que ao aprovar o segundo termo aditivo da OHS Santo Antônio o ANEL fez sob duas premissas básicas uma de que os CCAR seriam atendidos a partir da operação comercial da 16ª unidade geradora isso está expresso no cronograma que foi aprovado pela ANEL e de que a energia não comprometida com CCAR poderia ser livremente negociada pelo empreendedor aliás foi essa composição que viabilizou a própria antecipação então como e aqui está expresso no segundo termo aditivo a menção é de que o início de suprimento CCAR se daria a partir da 16ª unidade geradora e como o impacto no cronograma e isso já foi reconhecido pela própria ANEL em outras hipóteses se dá unidade geradora por unidade geradora é inexorável que o comprometimento do cronograma se deu na primeira na segunda na terceira sucessivamente até a 16ª inclusive data em que deveria operar o início de suprimento do CCAR então é também por esse fundamento que se pleiteia e aqui a gente faz menção ao despacho que reconhece essa vinculação ao cronograma por unidade geradora então é evidente também o nexo de causalidade entre o atraso do cronograma e a impossibilidade físico-jurídico de se atender aos compromissos contratuais de Santo Antônio em sua integralidade lembrando que aquela energia aquele bloco de energia que foi objeto de antecipação foi comercializada no ambiente de contratação livre com o respaldo da ANEL na medida em que se antecipou o cronograma com a perspectiva de viabilizar essa comercialização e aí há uma cláusula expressa no CCAR também que poderia vender essa energia no mercado livre então para concluir a gente tem que as condições efetivas da proposta referida na licitação que já previa essa proporção de 70 30 mercado livre mercado regulado a aprovação de um segundo termo aditivo discriminado por unidade geradora prevendo o início a partir da décima sexta de atendimento do CCAR e o direito de comercializar essa energia excedente no ambiente regulado isso constitui ato jurídico perfeito que deve ser preservado e protegido pela agência ao apreciar a excludente e ao apreciar o nexo de causalidade que impede o atendimento da totalidade dos compromissos contratuais de Santo Antônio então aqui simplesmente um gráfico para mostrar o impacto dessa alteração da consideração dessas excludentes no pleito e por fim Santo Antônio entende que uma vez superados os óbvios apontados na nota técnica 75 e 021 e demonstrado esse nexo de causalidade que impediu o atendimento da integralidade de seus compromissos contratuais deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade pelo prazo de 107 dias que foi o pleito original ou no mínimo subsidiariamente os 84 dias calculados pela área técnica da agência como sendo o impacto decorrente desses eventos de 2009 a 2013 com impactos não só no cronograma de implantação da usina mas como o próprio atendimento dos seus compromissos contratuais como a gente teve a oportunidade de demonstrar então agradeço mais uma vez a atenção da sua excelência procuradoria desculpa tem mais um pedido então passo a chamar o doutor Marco Delgado representante da Andrade Boa tarde senhores diretores obrigado pela oportunidade a Brad ela somente ratifica o posicionamento contrário ao pleito de Santo Antônio de postergar os contratos no ambiente regulado bem como de suspender a obrigatoriedade de registros desses contratos na CCE haja vista a situação danosa às distribuidoras e consequentemente aos seus consumidores obrigado agora sim procuradoria traço aqui de pleito cautelar algumas observações dado que a procuradoria diferentemente dos casos de Belo Monte e em geral a procuradoria não exarou parecer nesse caso de de Santo Antônio e portanto a primeira observação foi invocada na sustentação oral que a procuradoria teria reconhecido que a greves ou greves como aconteceu lá na situação de geral seriam passíveis de reconhecimento de excludente de responsabilidade na verdade o que a procuradoria diz é que greve não é passível de excludente de responsabilidade e tal como Santo Antônio geral passou por uma série de eventos o único que a procuradoria entendeu que em tese seria elegível seria aquele de abril de 2012 o que mostra que na verdade isso é uma análise caso a caso não é simplesmente pelo fato de ter ou não ter sido declarada ilegal a greve e que portanto as conclusões daquele parecer não podem ser transplantadas para outros casos a não ser que tenha sido feita uma análise também específica caso a caso o que a procuradoria atuou foi nas duas ações judiciais que Santo Antônio ajuizou invocando essa mesma questão de excludentes de responsabilidade por conta das greves um foi o mandato de segurança que foi ajuizado aqui na sessão judiciária do DF e que é citado no relatório do relator em que traz até um trecho da carta da BRAD em que diz que esperava-se que a procuradoria geral da ANEL entrasse com pedido de suspensão a procuradoria da ANEL não entrou com pedido de suspensão dessa liminar como também não entrou com pedido de suspensão no caso de geral justamente porque não havia decisão da diretoria que é decisão essa que está sendo tomada agora o que não significa que pelo fato de não fazer um requerimento de suspensão de segurança que a procuradoria não tenha manejado outros recursos como de fato manejou tanto no caso de Santo Antônio como no caso de geral e no caso além dessa dessa ação que foi julgada pelo em sede liminar pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em um pedido de suspensão que foi manejado aliás pelas próprias distribuidoras Santo Antônio ajuizou agora em março um novo pedido que essencialmente traz também as mesmas questões de excludentes de responsabilidade por greve e tal qual foi explicitado no voto do Dr. Jurosa hoje em relação ao caso de Belo Monte aqui também nessa ação se arguiu que a ANEL já estava mais de dois anos sem examinar o pedido de Santo Antônio e falou até que isso era injustificável e intolerável a omissão da ANEL mesmo que a procuradoria não tenha exarado parecer nesse caso fica claro pelo próprio relato que se trata de uma instrução bastante complexa então acredito que também não possa dizer e que essa foi a nossa manifestação em juízo que de maneira alguma isso pode ser entendido como um atraso injustificável ou intolerável da ANEL então a procuradoria coloca essas considerações na medida que não exarou o parecer específico em relação a esse caso trata-se então da análise do pedido apresentado pela SAESA de reconhecimento de causas excludentes da responsabilidade pelo atraso na implantação da UG Santo Antônio devido a greves e atos alegadamente criminosos ocorridos no cantor de obras em 2009, 2010, 2011 e 2012 que totaliza 61,63 dias esclarece-se que os demais pedidos apresentados pela interessada nos autos conforme relatei foram ou estão sendo analisados pelas superintendências competentes e serão decididos pela diretoria colegiada nos seguintes processos o primeiro que estava sendo instruído pela extinta 100 que trata do pedido de postergação do início do suprimento dos CCARs para concatená-lo com a disponibilização do sistema de transmissão o que vem sendo denominado de pedido de isonomia com a HE geral isso aí consta dos autos 48500 000 809 2014 31 que está pautado na sessão de hoje e o outro pedido subsequente consta dos autos 48500 000 786 2011 que está em instrução na SRT e trata do pedido de ressarcimento e ou compensação dos encargos de transmissão já pagos é um processo que a gente ainda está analisando não será deliberado na sessão de hoje observa-se que os pedidos foram sucessivamente editados pela interessada e a tabela 1 apresenta o resumo do pleito da forma definitiva é o que o empreendedor o representante do empreendedor apresentou em sua sustentação oral então nós temos o evento de 2009 tem uma quantidade de dias em greve 3 dias e quantidade de dias parados devidos a greve 20,49 temos o evento de 2010 14 dias em greve e 15 dias de quantidade de dias perdidos o evento de 11,12,13 o que totaliza 107,71 dias de quantidade de dias perdidos devido a greve a diretoria da ANEL já apresentou em processos análogos o entendimento de que greves e suas consequências não constituíram causas passíveis de reconhecimento como estudante da responsabilidade pois estariam compreendidas no risco de gestão do negócio assumido pelos empreendedores com efeito nos termos da lei 7783 de 89 é assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir a oportunidade de exercê-lo e os interesses que devam por meio dele defender assim aqueles que livre e espontaneamente decidirem mobilizar força de trabalho para implantar empreendimento submete-se então ao risco da eventual ilegítimo exercício de direito de greve deve-se todavia diferenciar o legítimo exercício do direito de greve do exercício abusivo do mesmo direito com efeito a eventual prática de atos ilícitos ou mesmo de crimes no curso da greve apurados conforme o caso segundo a legislação trabalhista a civil ou a penal descaracteriza a paralisação como risco do negócio assumido pelos empreendedores e a SFG na nota técnica 75 de 2013 entendeu que a greve ocorrida em setembro de 2009 não declarada ilegal e a de junho de 2010 declarada ilegal não deveriam ser reconhecidas como causa excludente de responsabilidade interessada haja vista que a SAES assinara em 28 de agosto de 2010 portanto após as paralisações o segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 1 de 2008 e transcreve-se aqui os seguintes trechos da nota técnica 75 da fiscalização da geração do anel o qual vou ler então abre aspas pondera a fiscalização da geração do anel que antes de iniciarmos a análise um ponto importante deve ser levado em consideração o segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 1 2008 que aprovou a antecipação do cronograma da usina foi assinado pelo agente em 23 de agosto de 2010 ou seja após o fim da paralisação de 2009 de 2010 portanto a requerente tinha conhecimento prévio do movimento e deu seus impactos ao se submeter ao referido cronograma e mesmo assim decidiu por manter o pedido de antecipação do cronograma conclui a superintendência que suposto conclui que as paralisações nos anos de 2010 não devem então ser acatadas como motivo de excludência de responsabilidade para o atraso no cronograma estabelecido no segundo termo aditivo uma vez que nesse contexto os fatos relatados eram conhecidos havendo estratégias adotadas pela empresa por sua conta e risco no cumprimento do cronograma da que a saeza livremente optou por se submeter fecha aspas a concessão da geração na nota técnica 76 de 2014 acompanhou o entendimento da área de fiscalização apontando a coerência com o entendimento adotado pela diretoria e colegiado nos autos do processo citado o qual foi examinado o pedido excludente de responsabilidade interposto pela ESBR quando o atraso da usina de geral verifica-se que após reexaminar os eventos por solicitação da interessada a SFG julgou não existir razões para alterar o entendimento apresentado na nota técnica 75 e nesse sentido reproduz-se então os termos da nova análise que consta da nota técnica 21 de 2014 o qual vou ler abre aspas a SFG aponta que no que concerne aos movimentos paredistas que ocorreram em 2009 e 2010 a SFG mantém o entendimento exposto na nota técnica 75 ou seja as referidas paralisações não devem ser acatadas como motivo para excluir a responsabilidade do agente pelo atraso no cronograma estabelecido no segundo termo aditivo uma vez que os fatos relatados eram conhecidos na data de assinatura do referido termo havendo estratégias adotadas pela empresa por sua conta em risco no cumprimento do cronograma que a SAESA livremente optou por se submeter ademais para reforçar o posicionamento apresentado no item acima cabe ressaltar que em relação a greve 2009 não há decisão judicial declarando tal movimento ilegal após avaliar o entendimento que prevaleceu entre os diretores foi dar razão às superintendências pois a formalização do segundo termo aditivo foi solicitado pela SAESA em 8 de março de 2010 5 meses 3 semanas e 5 dias após o encerramento da paralisação do evento de 2009 e acresce-se que o segundo termo aditivo foi aprovado pela diretoria colegiada da ANEL em 27 de julho de 2010 e assinado pela SAESA aqui a gente coloca sem ressalva em 28 de agosto de 2010 sem ressalva no termo aditivo quando passado 11 meses 2 semanas e 4 dias da greve de 2009 e 2 meses da greve de junho de 2010 a diretoria colegiada considerou que a interessada contou com um tempo suficiente para avaliar os efeitos das paralisações e concluir pela viabilidade ou não da antecipação do cronograma por ela própria proposta assim após debate nesta diretoria colegiada profundo debate se diga-se de passagem tivemos uma extensa agenda de reuniões com as áreas técnicas e debates entende-se que como precluso o posterior pedido de reconhecimento de tais paralisações de 9 e 10 como causa excludente da responsabilidade pois o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório e quanto às greves ocorridas em março de 11 e março de 12 verifica-se que a interessada comprovou mediante a apresentação das respectivas decisões judiciais que o poder judiciário declarou a ilegalidade e abusividade das paralisações razão pela qual se julga que tais eventos são em tese passíveis de reconhecimento como causa excludente de responsabilidade do empreendedor pelo atraso no cronograma dessa maneira a fiscalização pela nota técnica 75 recomendou reconhecer as greves de março de 11 e março de 12 como causa excludente de responsabilidade destaca-se que mediante a nota técnica 21 de 2014 a SFG por aplicar a metodologia desenvolvida para a estimativa dos efeitos indiretos do movimento crevista sugeriu respectivamente de 17 20 dias 37 no total e não apenas os dias de duração da paralisação que foi 24 e a tabela 2 apresenta a estimativa da SFG segundo a nota técnica 21 referentemente a greve ocorrida em abril de 13 nota-se que pela ausência da declaração da ilegalidade ou abusividade por parte do poder judiciário a SFG considerou o evento como incerto no risco do negócio assumido pelo interessado deve-se acompanhar então o entendimento da unidade organizacional pelos fundamentos apresentados nos parágrafos 7, 18 e 19 deste voto sublinha-se todavia que houve relevante alteração na jurisprudência desse colegiado quanto a extensão e a profundidade a serem empregadas na análise excludente de responsabilidade por ocasião do voto vista proferido no processo 48.500.004388.2011.74 da UTE Maranhão 3 a diretoria colegiada passou a entender que não bastava presumir o nexo de causalidade devia ser comprovado pelos agentes setoriais e verificado pela agência e no caso a obrigação de suprimento estipulada nos CCAR assinados pela interessadas em decorrência do êxito no leilão número 5 iniciou em 1º de dezembro de 2012 momento no qual segundo o cronograma originalmente pactuado a interessada disporia de apenas duas unidades geradoras em operação comercial constata-se porém que o início do suprimento 1º de dezembro de 2012 a interessada contava com 7 unidades geradoras em operação comercial ainda que com atraso em relação ao cronograma antecipado pelo segundo termo aditivo e a tabela 3 detalha a disponibilidade de unidades geradoras da Alguerra Santo Antônio até esse momento então na tabela a gente coloca as 3 unidades geradoras garantia física a data no cronograma de original a data no cronograma do segundo termo aditivo vigente a data de operação comercial e o despacho da SFG que concedeu a operação comercial então a primeira unidade geradora no cronograma original era para entrar em 1º de dezembro de 2012 no cronograma vigente como bem pontuou o representante da empresa sua sustentação oral só existe um cronograma hoje que é o segundo termo aditivo então a data prevista era 15 de dezembro de 2011 e a operação comercial dessa unidade se deu de fato em 30 de março de 2012 e aqui eu trago na sequência as demais unidades até 32 segundo acresce-se que como demonstrado pela extinta 100 e pela SRG as unidades geradoras instaladas foram capazes de atender as obrigações da OHS de Santo Antônio com o ambiente de contratação regulado tanto em 2012 quanto em 2013 a tabela 4 demonstra a comparação entre as obrigações originalmente assumidas pelo interessado no contrato de concessão número 1 e a disponibilidade de unidades geradoras então nós temos aqui que em dezembro de 2012 a obrigação contratual era no mercado regulado era de 51,48 megas médio a garantia física total alocada à usina foi de 73,55 megawatt médios e aqui a gente faz sucessivamente essa análise até dezembro de 2013 logo senhores diretores percebe-se a ausência do nexo de causalidade entre as alegadas clausas excludentes de responsabilidade e a capacidade do interessado em atender os CCAR ainda que se reconheçam os 37 dias recomendados pela SFG evento de março de 11 e março de 12 não se alterará a situação fática da requerente que em fevereiro de 12 apresentava igual capacidade de atendimento aos seus CCAR parece contudo inegável que as paralisações de março de 11 e março de 12 em tese passíveis de reconhecimento contra os excludentes de responsabilidade impactariam a capacidade da requerente de atender aos compromissos assumidos no ambiente de contratação livre em decorrência da antecipação do cronograma aprovado no segundo termo aditivo ao contrato de concessão e após profundos debates da diretoria colegiada prevaleceu a seguinte orientação primeiro que a antecipação do cronograma não integrou a equação original do negócio formalizado entre o poder público e a concessionária mediante o contrato de concessão número 1 segundo que a antecipação do cronograma da obra ocorreu por conta e risco do empreendedor como mencionado no voto condutor da aprovação do segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 1 e que o exame de tais efeitos no que o exame de tais efeitos escapa ao poder regular do ortório da agência devendo ser objeto de negociações ou resoluções entre as partes envolvidas no âmbito dos contratos bilaterais eventualmente afetados logo conclui-se que a paralisação de março de 11 e março de 12 não devem ser reconhecidas como clausas excluentes de responsabilidade haja vista que diante a capacidade da requerente de atender os compromissos assumidos nos CCARs não há ou ao menos não foi comprovado nos autos nexo de causalidade entre os eventos e os supostos danos em capacidade de atendimento aos contratos no ambiente regulado assim a partir de tais argumentos do que consta no processo 485000012732008 dígito 22 voto por conhecer do pedido de reconhecimento de clausas excluentes de responsabilidade apresentado pela Santa Antônio e no mérito negar-lhe provimento haja vista a ausência do nexo de causalidade entre o evento apresentado e a capacidade da interessada de atender seus contratos de comercialização no ambiente regulado é o voto em discussão aqui eu queria pontuar o que já foi dito nos outros dois processos deliberados da separação que existe entre o contrato de concessão e o CCAR as obrigações contratuais do CCAR não foram afetadas por nenhum dos pedidos de antecipação e também não devem ser afetadas por um eventual atraso no novo cronograma do contrato de concessão é claro só existe um cronograma é o vigente mas é para criar o raciocínio lógico é um atraso da antecipação num contrato diferente do CCAR então quando a recorrente sustenta aqui que existia uma paridade entre a 16ª máquina e o início da obrigação do contrato do CCAR eu não vejo dessa forma o meu entendimento é que o CCAR se inicia numa data foi a data da licitação e quando houve antecipação no contrato de concessão por acaso era a data em que se teria 16 máquinas o fato de haver um atraso ou antecipação nesse contrato de concessão nesse cronograma não afeta nenhuma das obrigações do CCAR então quando se faz a análise da greve e aqui eu acho que materializaria de fato algo como superviniente você vê que fracassa como foi bem colocado pelo relator na comprovação do nexo de causalidade porque efetivamente a obrigação do CCAR podia ser atendida com folga naquela data quer dizer Santo Antônio tem o mérito de ter conseguido antecipar a obra apesar de tudo então os contratos do CCAR delas podem ser honrados e isso é extremamente importante então aqui nesse caso eu acho que o principal argumento da recorrente que seria essa paridade da décima sexta com o início do CCAR para demonstrar uma ex-causalidade não se sustenta inclusive por tudo que tem sido deliberado em relação ao CCAR não só hoje mas já é algo bem pacificado essa não relação da obrigação contratual necessariamente com o cronograma do contrato de concessão eu também concordo plenamente com esse comentário feito e com o encaminhamento e realmente é na linha que diz o doutor Tiago se houvesse uma antecipação do cronograma e pudesse assinar a energia se começar a usar normalmente regulado aí uma frustração na antecipação poderia evidentemente ter algum reflexo mas não é o caso foi uma antecipação bem vinda naturalmente mas toda essa antecipação foi comercializada no ambiente livre portanto aí um eventual reconhecimento aqui do excludente mas não tem o nexo eventualmente pode ser usado para justificar uma eventual frustração do atendimento daquele compromisso no ambiente livre mas no ambiente regulado uma coisa não contamina a outra eu acho também que está correto o encaminhamento ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanha o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por conhecer o pedido de reconhecimento de causas excludentes de responsabilidade apresentado pela Santo Antônio Energia S.A. e no mérito negar-lhe provimento haja vista a ausência de nexo de causalidade entre a eventos apresentados a capacidade da interessada em atender os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR próximo item para o relator e no